Música Oi minhas lindezas e lindões, eu vou fazer hoje a quinta, o quinto é a parte do nosso projeto verão, não podia faltar o queridinho do momento, que são os turbantes. Há muito tempo uma amiga minha, boliviana, me ensinou a fazer um turbante, que eles chamam de, como é que chama? Laço doble, que é este daqui ó, tá vendo? É uma trança, deixa eu ver se foca a câmera, é uma trança, tá vendo? Você pode estar utilizando malha, aqui eu não fiz o acabamento ainda, porque quando ela vende gente, na praia, coisas assim, aí o que ela faz? Ela faz a trança, essa aqui, e leva deste jeito ó, e ela faz o acabamento e leva aqui dentro enrolado. Quando a cliente chega, ela coloca na cabeça e aperta conforme a cabeça da cliente, o que é bem legal, e por ser feito em malha, em malha de camisa, em viscose, em viscolaicra, coisas assim, ela não aperta igual o tricoline aperta, porque não vai elástico, fica uma coisa bem, bem natural, fica solto e ao mesmo tempo preso. Então, eu amei essa técnica, e como agora os turbantes estão super em alta, eu vou ensinar vocês a fazer essa trança, que é incrível, é super fácil, só que precisa de bastante atenção, tá bom? Primeiro lugar ó, eu compro sempre um viscolaicra, essa daqui é uma malha, por quilo, que é bem barata, pra fazer meus trabalhos, e essa daqui em específico, eu uso de canga, tá vendo? Porque eu amo o toque dela, então eu compro um metro, ela tem um metro e meio de largura, e eu vou fazer um turbante com ela. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer, vocês podem estar usando camiseta gente, fica incrível também ó, você puxa pra ver o lado que a malha enrola, tá vendo que aqui ó, ela vai enrolar pra cá, então não é o que a gente precisa, aí você puxa aqui do outro lado ó, ela enrolou pra cá, tá vendo? Então, ela enrolando assim, você vai pegar aqui, e vai cortar deste lado que enrola, pro lado avesso. Aqui eu vou tá só dobrando, pra conseguir, pra conseguir colocar minha régua certinha. Você vai cortar entre oito e dez centímetros, aqui de faixa lateral. Deixa eu baixar aqui, porque vocês não estão vendo a ponta. Essa daqui é interessante, porque ela tem várias cores, então vai ficar bem bonito no turbante. Então eu vou pegar aqui, cinco, seis, sete, oito. É uma coisa gente, bem aleatória, tá? Não tem muito assim, ah, precisa ser oito centímetros específico. Aqui, por exemplo, tem um metro e meio, tem um metro e meio de largura, e é que eu tô usando a faixa de um metro, ou seja, vão ficar duas faixas com um metro. E aí é bom, porque depois eu já uso o restante da faixa pra fazer o acabamento. Tô cortando aqui as faixas. Então a minha canga vai ficar um pouquinho mais curta, mas não tem problema nenhum. Tá vendo, ó? Ficou a faixinha. Agora eu vou pegar as duas faixas aqui. Você pode fazer com ela assim, interiça, com um metro. Ou você pode cortar os setenta e cinco centímetros, que já é o suficiente, tá bom? Você vai puxar agora, ó, pra ela dar uma enrolada. Você vai só pegando assim, ó, e puxa. Tá vendo? Ela vai enrolar. O que é a parte bem legal da malha, porque ela já tem o elastano já, que é o que a gente precisa pra fazer o turbante. Essa aqui minha, ela não tem muito elastano, você vê que ela não enrola muito. Mas é só você ir puxando ela, quanto mais você puxar, mais enroladinha ela fica. Tá vendo? Puxei uma. Agora eu vou puxar a outra. Lá, gente, ela era boliviana, né, foi uma técnica que ela aprendeu lá, com a mãe dela, tudo com os parentes. Porque é um país quente e, ao mesmo tempo, é um país bem carente. Então, eles usam muito resto de malharia que as fábricas davam, coisas assim, e eles se viravam. Então, tudo que eles podiam usar, eles usavam a malha em vez do elástico, porque lá ela falou que o elástico era muito caro, então a malha, por ter já o elastano, já era perfeito. Agora, ficamos com duas faixas, tá vendo? Vamos ao nó. Ó, primeira coisa, você vai pegar o meio da faixa aqui, ó. Tá vendo? O meio. Ó. Dividir na metade. Deixa eu tirar um pouco o zoom, porque eu acho que vai facilitar pra vocês. Ó. E você vai fazer um grande oito. Tenta tá colocando, ó, a parte da abertura pra baixo, que aí vai ficar mais bonito, ó. Aqui, tá vendo que essa passou por cima? Ó. Se essa passou por cima, então, parte de baixo. Vai ficar assim. Ó. Então, ó, veio por baixo, tá vendo? Então, aqui ela termina por cima. Aqui, ela veio por baixo, e ela passa por cima. Pra facilitar, pra evitar os nós estarem se desfazendo, do oito, ó. Tá vendo que formou um oito. Você pode vir, ó, e colocar um clipes, ou um prendedorzinho. Tá vendo? Aí fica desta forma. Agora, você vai pegar a outra faixa. Aqui, ó. Tá vendo? Dividiu ao meio. Aqui. E você vai colocar aqui na ponta, ó. Essa daqui não tá por cima, ó. Então, se essa tá por cima, essa daqui também vai ficar por cima. Essa daqui tá passando por baixo, tá vendo, ó. Então, esta ponta aqui vai passar por baixo. Essas regrinhas que você tem que prestar bastante atenção pro nó ficar perfeito. Ó, aí um tá aqui, e o outro tá lá em cima. Ficou desse jeito, ó. Agora, vamos dar continuidade. Se essa tá passando por cima, então, aqui ela vai passar por baixo. E terminar aqui. Você sempre vai começar pela parte de cima, vir pro laço de baixo, e finalizar na parte de cima, tá? Essa daqui, ó, tá passando por baixo. Então, ela vai... Pega ela aqui. Ela vai passar por cima dessa, por baixo da outra, e por cima dessa última. E aí, você vai ajeitando aqui. Aí, igual eu falei, a gente fez em cima, fez embaixo, e finaliza agora essa. Essa tá passando por cima, vai passar por baixo. Ficou desta forma. Finalizamos esse laço. Vamos começar, então, o próximo laço. Deixa eu só chegar mais pra cá. Ó, sempre começa por cima. Baixa de cima. Tá passando por cima, tá vendo? Então, vai vir por baixo. Veio por baixo, e fica aqui esperando, pra depois a gente terminar. Essa tá por baixo, ó. Tá vendo? Tem uma aqui em cima dela. Então, ela vai passar por cima desta, e por baixo desta outra, finalizando por cima ali. Fizemos em cima, fizemos embaixo, vamos finalizar com a ponta aqui. Tá passando por baixo, então, aqui vai passar por cima, e aqui finaliza embaixo. E ficou assim, o oito tá trançado. Como você sabe que deu certo? Ó, essa ponta está por baixo. Então, essa está por cima. Essa ponta está por baixo. Essa aqui tá por cima. Então, quer dizer que está certo. Agora, é só a gente fechar e puxar aqui, ó. As duas pontas, pra fechar esse laço. Ó. Você vai fechando, puxando e ajeitando aqui, ó. Pra ficar certinho o laço. Pra tudo ficar... Pode pôr a mão assim, ó, pra evitar de tá amassando o laço. Vai abrindo. Se você apertou, de repente, um lado de mais, só você ir puxando e ajeitando. Ó. Tá vendo? E aqui já está pronto o nosso trançadinho. Você pode deixar ele aberto, ou você pode deixar ele fechado. Fechado. Eu gosto de deixar ele assim, ó. Mais folgadinho, pra você ver a trança específica. Então, ele ficou com tamanho de... Dez centímetros por três e meio. Essa minha é dessa forma. Ela ficou folgadinha, ó. Ó. Ficou com dez por três. Ó. Tá vendo? Aí a trança tá ali. Se você usar dois tecidos, fica bem interessante. Porque aí, um realça o outro e a trança mostra mais ainda. Agora, você ficou com essas duas faixas. Você pode... Dobra na metade aqui, ó. Você pode simplesmente dar um laço aqui no fundo da cabeça. Ou você pode, ó. Fazer igual ela faz. Eu vou pegar aqui... Um pedaço. Vou diminuir. Ver o qual tá maior aqui, ó. Tá vendo que essa ponta aqui, ó. Ficou sobrando? Eu vou cortar essa ponta que tá sobrando. E vou alinhar, ó. Alinhei as duas pontinhas. Fiquei com esse pedaço. Esse pedaço que eu cortei, ele tem... Dez centímetros... Dez centímetros por oito centímetros. Eu vou virar direito pra direito. Aqui. E vou passar uma costura aqui na ponta. Ó. Eu passei uma costura bem... Só pra lá e pra cá mesmo. Com linha e agulha. Cortar aqui. Agora você vai desvirar. Ó. E vai unir assim. Colocar um pra cá. E um pra cá. Fazendo tipo uma chuca, sabe? Um viés ali dentro. E vai ficar desta forma, ó. Com o acabamento dos dois lados. Opa, esse aqui foi muito. E esse outro não foi. Aqui. E aqui. Ficou tipo uma chuquinha, tá vendo? Ó. Agora. Tem gente, igual ela falou, que gosta muito de amarrar. Vem aqui, amarra na cabeça. E deixa as pontinhas sobrando ali, ó. Tá vendo? E fica assim, ó. Porque aí se quiser pode apertar mais, apertar menos. Conforme a necessidade do dia. Caso a pessoa queira ele finalizado, o que que ela faz? Ela leva assim, vai na cabeça da cliente e mede. Deixa eu ver aqui na minha. Ó, na minha deu 45 centímetros. Então, você vai dobrar aqui. 46 dividido por 2 dá 23. Eu vou pegar aqui no 23 e vou cortar. Ó. Fica aparecendo as dobras. E a mesma coisa do outro lado. Aqui. Assim. E vai virar direito com direito. Ah, não esqueça de passar o acabamento. Aqui dentro. Deixa eu conferir se tá tudo viradinho, certinho pro lado. Direito. Porque ele trança muito fácil. Como ele enrola. Aí você vira aqui, ó. Todo mundo juntinho. Aí pega uma agulha. E uma linha. Ou você faz isso com agulha e linha. Ou você passa na máquina, né? Como ela fazia pra vender na rua. Ela mesma falava que era mais prático. Dessa forma que vendia mais. Porque aí ela fazia sobre medida. Se a pessoa quisesse pra uma criança, por exemplo. Ela fazia. Não tinha problema nenhum. Ela não perderia a venda. Do que se ela estivesse levando pronto. E ela costura, gente. Em uma habilidade. Que era coisa de segundos. Ela já tinha fechado tudo. É uma coisa, assim, impressionante. Eu sou fascinada. Pela Bolívia. E pelo povo boliviano. Eles são muito criativos. Eles aproveitam muito as coisas. E eles dão muito valor pra tudo. O que é muito legal. Não, você vai só fechando. Eu tenho alguns turbantes. Que eu comprei dela há uns três anos atrás. Que estão perfeitos. Que a malha não desbota. Por mais que fique no sol, na praia. E há uns três, quatro anos. Estava super em alta a turbante. Aí sumiu. Ninguém mais usava. Virou uma... Aí agora que veio com... Explodiu, né? Com essa tendência afro. E todo mundo começou. A usar de novo o turbante. Tanto esse, assim, o faixinha. Quanto o turbante enrolado no cabelo inteiro. Que fica bárbaro também. Aqui. Deixa eu tirar ali a agulha. Corta aqui. Aí você costura bastante pra ele ficar bem preso, tá, gente? Aqui é o meu. Inclusive deu uma desnivelada. Tinha que tá certinho no outro. É porque como eu tô costurando com vocês na minha frente. Tá meio ruim. Ó, aí vira pro lado direito. Tá vendo? Aqui é o lado direito. E você acerta aqui a faixinha no meio. Põe o acabamento pra trás. Aqui, ó. Ó. E aí ela vem com a linha. Você vem com uma linha e agulha. E faz o arremate aqui. Ou como ela fazia. Às vezes ela falava que a gente preferia a cola. Do que arrematar com linha e agulha. Aí fica ao seu critério. Esse meu ficou um pouquinho largo. Aí eu vou vir com linha e agulha. E arrematar aqui. Deixa eu só pôr um alfinete. Pra vocês verem como é que fica. Então, ó. Ficou. O lado direito. Fica assim com as faixinhas. Aí vem aqui, ó. O arremate. Deixa eu abrir pra vocês verem melhor. Ó. Aí ele fica todo arrematadinho. O nó. E vem o lado direito. E fica desta forma. Deixa eu pôr na minha cabeça. Pra mostrar o resultado. Agora eu vou virar a câmera. Onde eu viro a câmera. Peraí. Então, minhas lindas. Eu vou mostrar, ó. Como ficou. Aqui, ó. Ficou um nozinho. Certinho. E aqui atrás o acabamento. Que eu ainda coloquei o alfinete, né. Depois eu tenho que costurar ele. Certinho. Pra ele ficar bem arrumadinho. Agora é só você passar. Muita gente tá usando assim aqui no litoral. Aqui na praia. Desse jeito. Mas é uma questão de gosto. Eu não gosto muito. Eu acho que tem que ser tipo tiarinha, sabe? Eu adoro esse modelo de malha, gente. Porque ele não aperta muito a cabeça. Ele fica bem firme sem apertar. Ó. Aí aqui eu gosto sempre de colocar em cima da orelha. E aqui está. Tá vendo, ó. Com um nó. Aí aqui. Fica em cima da orelha. Na parte de trás fica assim, ó. Com acabamento bonitinho. E tá aí. Aí se você quiser você pode vir e prender o cabelo alto. Sem problema nenhum. Tá vendo que aí fica o turbante preso. Agora tá super em alta. Então essa foi a quinta peça. Do nosso projeto verão. Aqui toda chique é terra. Com a nossa bolsa. De praia. Aí agora eu pego a minha canga. Jogo aqui a minha canga. Combinando com o meu turbante. Ou ponho na cintura, como eu preferi. E prontinho. Vocês acharam? Vocês gostaram? Eu vou gravar pra vocês também a versão em tricoline dela. E utilizando o elástico. Porque tem gente que gosta mais do tricoline. Ou então quem não tem malha em casa pode estar usando com tricoline. A versão amarrada, gente, fica super legal também. Porque aí a pessoa usa conforme a necessidade dela. Essa aqui eu deixei ela mais folgadinha. Ainda não fiz o acabamento. Acho que vai dar pra vocês verem melhor. Porque aí fica o contraste, né? Que é o verde. Tá vendo? Aí fica atrás aqui pro amarrado. E a pessoa, conforme ela quer, ela vai amarrando. Aqui deixando as pontinhas soltas. Mas se você quiser também pode vender ela já com acabamento. Tá aqui. Tá, gente? Esse foi o turbante com o nó ou a trança doble. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Muitos, muitos beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.